esse cara influenciado por esse eu vou escutar o que eles o Nirvana foi importante, o Grunge você tem alguma coisa pra falar sobre o Grunge? o último movimento acabei de falar, acabei de fazer um vídeo lá no meu canal sobre as 5 bandas de Grunge que pouca gente deu bola fora do Soundgarden porque é tudo, cara, quando você pega Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains são os 4 fora esses 4 bicho, é banda que teve ou não uma projeçãozinha, mas não chegou é, President of the United States não, isso não era Grunge, meu era mais engraçadinho, né nós estamos falando de Muddy Honey ele está falando de Screaming Trees de Ted o que foi o movimento Grunge? não foi o movimento não, cara a gente costuma chamar de movimento quando alguma coisa aquilo que a gente conversou no começo do programa quando surge alguma coisa que é uma espécie de confronto com o que estava acontecendo isso só vira um movimento quando o próprio sistema fagocita isso e vende porque o que que era essas bandas de Seattle qual é o panorama daquela época? o que que era? eram bandas que moravam numa cidade numa região que chove pra caralho fria chove perto do Canadá é, chove pra caralho pega aquele vento do Pacífico os caras não tinham o que fazer bicho e lembrem-se na época em que Grunge começou vamos chamar assim estava em alta o que? as college radios que eram as rádios independentes dentro das universidades por quê? porque nas rádios oficiais as rádios institucionalizadas só tocava merda ou tocava Bon Jovi Poison e coisa ou tocava Kylie Minogue ou tocava os Pet Shop Boys da vida aquela coisa toda então assim como acontece em outros polos assim como aconteceu no Rio Grande do Sul em Brasília quando você tem uma molecada que se junta pra fazer música numa determinada região a tendência é que essa molecada comece a fazer shows nessa região e comecem a interagir entre si perfeito essa tal cena grande surgiu por quê? em contraponto a esse tipo de sonoridade que eles encontravam nas FMs lembre-se que a MTV só passava coisa pop ela tinha um programa de heavy metal exprimido ali na programação que era o Handbangers Ball de hip hop é e o hip hop tava em alta total e aí essa molecada que gostava que tinha dois elementos em comum que era gostar de Black Sabbath e New Young você pode reparar as primeiras dessas bandas os primeiros trabalhos era uma mistura de Black Sabbath com New Young e aí essa cena começou a fortalecer as bandas começaram a fazer shows as bandas começaram a ser captadas pra abrir shows de bandas maiores e aí quando surgiu o Nevermind do Nirvana já por uma gravadora grande eles tinham lançado alguma coisa antes tinha tinha lançado o Bleach que depois foi que os Nirvana estourou foi todo mundo atrás mas o Nirvana já por uma gravadora grande pela Geffen a outrora Geffen na época lançou o Nevermind aí meu amigo e não tinha como o Nevermind cara eu lembro nitidamente eu comprava muito CD importado assim a gente tinha aqui em São Paulo várias lojas de importados tinha uma lá na Rebouças sim era muito boa era eu vinha de São Bernardo pra comprar coisa que era quase em frente do Shopping Gotemi ficava numa galeriazinha era Indie Records não ah não lembro tá e aí você vê aquela capa de uma criança de um bebê né eu falei cara eu vou eu vou dar uma ouvida nisso porra deu até vontade porque eu já tinha ouvido o primeiro do Nirvana que tinha saído pela Sub Pop pela Sub Pop eu já tinha ouvido as bandas que tinham saído pela Sub Pop que era um selo pequenininho ali muito legal cara quando eu coloquei o CD do Nirvana no carro mas é o que você falou você foi na loja e a capa do CD já saltava já saltava mas assim eu já tinha ouvido o Bleach mas enfim era um disco novo era um Nirvana por uma outra gravadora cara na hora que eu botei o disco no carro voltando pra casa eu não podia acreditar por quê? porque era um som espetacular era pesado letra e todas as músicas podiam tocar na rádio todas do primeiro você pega o Nevermind o Nevermind pra mim é um disco clássico as pessoas que estão me assistindo vão ficar horrorizadas com isso todo mundo me xinga cara acostume-se o Nevermind é um disco clássico é tão clássico quanto os discos do passado e aquilo cara era uma coisa você fala cara tudo dá pra tocar na rádio você pode reparar que quase todas as músicas tocaram na rádio então a partir do estouro do Nevermind aí as grandes gravadoras foram atrás de quem tava lá na cena dos Pearl Jams aí o Soundgarden assinou com outra gravadora e aí veio aquela aquela turma o Alice in Chains ele veio como grande mas o Alice in Chains era o mais metal desses quatro o mais metal era esses quatro o mais Black Sabbath e menos New Young era de todos era o Alice in Chains e aí e aí quando as gravadoras perceberam que isso vinha com muita gente e todo mundo com aquela estética de moleque pobre que era usar camiseta de flanela que nos Estados Unidos é a coisa mais barata que tem não era estilo era falta de grana era falta de grana você tá morando num lugar frio pra cacete e o que que o que que é alguma coisa que é custa menos que uma camiseta uma camiseta de flanela calça rasgada porque ninguém tinha grana pra comprar calça nova e aí meu amigo a indústria veio e transformou pegou tudo embalou num negóciozinho chamado grunge uma caixinha grunge e daí meu amigo quem que falou quem começou com esse termo grunge eu acho que foi um jornalista eu não vou lembrar agora grunge é sujo é uma coisa é quem foi cara quem foi foi um eu não sei se foi eu acho que foi um jornalista ou foi um assessor eu não lembro agora é e aí o sistema veio cara e fagocitou aquilo e aí vamos vender discos pra vamos fazer discos vamos fazer som mais radiofônico que isso que matou o sound garden briga entre eles por causa disso vamos fazer a moda grunge aí você vinha nos grandes magazins aqui do Brasil camisa de flanela calça rasgada pro principal então você dá o nome de movimento e isso é a coisa que aconteceu com o punk também o punk só virou um movimento bicho quando o sistema foi lá abraçou e começou a lançar camisa com alfinete aí virou movimento até então não entendi então sempre quando o sistema ele abraça um negócio ele fagocita e ele gospe um produto aí é movimento new wave também virou um movimento virou né eu lembro do tênis quadriculado camisa fosfores o lance da new wave vendeu mais roupa do que disco também acho eu lembro gel colorido camisa colorida pra caramba calça calça de elástico calça de elástico amarela com camisa quadriculada parecia o chão do rosto de bombom cara eu tenho até medo de ver essas fotos depois você pesquisa aí moda new wave cara era uma coisa horrorosa os caras vendeiam mais roupa que disso é oh oh